A situação não tá muito boa não, é a senhora que fica nisso Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Já tô pensando na cagada que vai ser o que dá Acabado com o auxílio e não tem mais nenhum real E pra aumentar a minha tristeza que já não estava normal Subiu o preço da conserva, já tá quase no real Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Eu tô pensando na cagada que vai ser o que dá Não vai ter mais rock doido lá no fundo do quintal A polícia tá de olho e já vem descendo o pau Vou ficar quieto em casa, não tem vaga no hospital Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Olha, mana, não deita Esse velho só tá frescando porque ele pode ficar em casa, tá aposentado Agora imagina eu que eu tô com o salão vazio Com três de bofes pra sustentar Eu vou fazer o quê? Vou pro mangau? Tá pegando, é que o meu lado eu já tô passando mal No almoço o ashbay, na janta é o mingau Não encontrei no caranguejo lá na beira do mangau Vou vender meu corpo feio lá no espaço cultural Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer Que se tu pegar de lado, eles vão te curvar Eu quero ver, ô vizinho, eu quero ver Eu quero ver como eu vou me sentar E tem mais uma pequena eu vou dizer